Se entrega mulher, chegou a tua hora Alisson CDs, potência Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Alô paredinha de velho, alô paredinha, pai e filho de sertãozinho, tamo junto é nóis Alô direitão, Felizinho, Emanuel, alô meu patrão, Vitor Rois, tamo junto é nóis, hein Aqui é assim, só tem mulher gostosa, redutor das poderosa Não tem perreco, não tem fofoca Se tiver mulher, eu pago e vou embora O negócio bom, viu? Até foi tudo gravando, tudo é vivo É pra trocar no paredão Alô meu irmão, Vitor Rois, divulgações, tamo junto é nóis, hein Atenção paredão, cala a boca E o faredão das mania tá convocado pra tocar Alô patrão, homie, coqueiro os bar Alô joel dos palete, palete é palete, né pai Tem que respeitar Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vamos esquecer a ex-mulher daquele jeito Vamos pro cabaré Aqui assim, só tem mulher gostosa, reduto das poderosas Não tem perreco, não tem fofoca Se tiver mulher, eu pago e vou embora É sucesso, tem que respeitar Alô meu patrão, alô do Lava Jato Alô Riquel, Lava Jato Alô parejinha da água, equipos desobedientes Só dá mais um, meu DJ vai Essa daqui é só pra quem é um sonhador e tem gratidão E assim vem E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora E que sempre me tirava de burro Com os que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas Que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra uns vizinhos lá do bairro, as amigas da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que o favelado também pode Olha, nós estávamos no mundo Ali são CDs, potências Agora é rolês e hipote, mas não esqueci dos botes É só merecedor Pois não desisti do corre, tô longe dos holofotes Minha mãe avisou Que até os inimigos vai querer colar comigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou A vitória chegou E ó pai, só gratidão Ó mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração E ó pai, só gratidão Ó mãe, só gratidão De dez amigos Pouco estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão E ó pai, só gratidão Ó mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração E ó pai, só gratidão Ó mãe, só gratidão De dez amigos Pouco estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão E é por isso que eu digo Se você tem um sonho Vá até ele Busque, persista Insista Mas nunca desista Obrigado pai, obrigado mãe Com todos os conselhos que me deu E essa aqui eu vou cantar Pra aquela professora E que sempre me tirava de burro Com os que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas Que eu gritei ajuda e só se fez de solo Pra uns vizinhos lá do bairro As amigas da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que o favelado Também pode Olha nós travando no mundo E aonde nós chegou Agora é rolês e de poste Mas não esqueci dos botes É só merecedor Pois não desistir do corre Tô longe dos holofotes Minha mãe avisou Que até os inimigos Vai querer colar comigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou A vitória chegou 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 E ó pai Só gratidão Ó mãe Só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração E ó pai Só gratidão Ó mãe Só gratidão De dez amigos Pouco estava ali comigo Só Deus e Deus Me deu a mão E ó pai Só gratidão Ó mãe Só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração E ó pai Só gratidão Ó mãe Só gratidão De dez amigos Pouco estava ali comigo Só Deus e Deus Me deu a mão Alisson CDS PtP Potências Joguei Nossas fósseis E só pra te avisar E só pra te avisar Que se essa noite eu te ligar Não me atenta Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Checar algo volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Foi Hackearam-me Dizendo ainda te amo Hackearam-me É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Paredão Paredão cala a boca Meu patrão de igreja Tamo junto É nóis Alô Téo Paredinha Meu patrão Téo Tamo junto É nóis Joguei Nossas fósseis Na lixeira Me pergunto Se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre Que me bate saudade Tô evitando os lugares Pra não te ver Tô rejeitando os convites Pra beber Me dói falar em beber Beber Era como eu chamava você Meu coração condomou meu chip E só pra te avisar Que se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearam-me Foi Hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearam-me 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 Alô paredinho da pipa bananesa Alô paredinho da água Equipe os desobedientes Tamo junto é nóis Meu patrão rumo em qualqueros bar Alô joga os palete Palete é palete Tamo junto é nóis É mais uma nossa aí É pra tocar no paredão Alô meu patrão GT Gil Garagem da moda Garagem no carro Tamo junto é nóis Alisson CDs Potentes Aquece essa porroca O que lá vai leitada E essa aqui eu vou mandar Pra porroquinha safada Mas mando bravo Aquece essa porroca O que lá vai leitada Aquece essa porroca Vai novinha vai Eu disse aquece essa porroca Aquece vai danada Aquece essa porroquinha O que lá vai leitada Vai e aquece essa porroca Aquece vai danada Aquece essa porroquinha O que lá vai leitada Vai e aquece essa porroca Aquece vai danada Aquece essa porroquinha O que lá vai leitada Vai e aquece essa porroca Aquece vai danada Aquece essa porroquinha O que lá vai leitada Alô LP Portes Alô meu patrão Lucas Passos Tamo junto é nóis É E essa aqui eu vou mandar pras porroquinhas safadas Aquece essa porroca, o que lá vai leitada E essa aqui eu vou mandar pras porroquinhas safadas Aquece essa porroca, o que lá vai leitada Aquece essa porroca, o que lá vai leitada Vai aquecer essa porroca, aquece e vai danada Aquece a porroquinha, o que lá vai leitada Vai aquecer essa porroca, aquece e vai danada Aquece a porroquinha, que lá vai leitada Alô, paredão, cala a boca, meu patrão, hominho, tamo junto é nós, hein Segue lá no Instagram, arroba DJ Peter Pan, oficial, hein Que é pra tocar do paredão